Estou sozinho, PH Lucas é foda Sem você do meu lado sei que não é desse Toca, 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 toca Sem beijar os teus lábios é um desatinho Toca, 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 toca Eu estou sendo sincero Se a GL dá calor que vai te passar visor Ai caralho Estou apaixonado Toca, 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 toca A soa de três corações todos são enganadas E não sabem o que os outros pensam vivendo a fingir Das prezes me perguntam por quê A soa de três corações todos são enganadas A soa de três corações todos são enganadas E não sabem o que os outros pensam vivendo a fingir